Bem, essa queda no preço do café arábica vem sendo registrada desde o início de junho e já mexeu com a venda nas cooperativas. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Marco Antônio Leite, que está em Varginha, no sul de Minas, que é a principal região produtora do país. Oi, Marco Antônio, bom dia. Como é que os agricultores estão reagindo a essa redução nos preços? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, com essa redução dos preços, os produtores recuaram um pouco e a comercialização está praticamente parada. Nós falamos aqui da sede do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, em Varginha. Ao fundo, uma imagem da cidade. O tempo, o dia amanhecendo, com o tempo firme, porém temperaturas baixas, na casa dos 11, 12 graus. Para explicar essa situação com relação à queda do preço da saca, eu converso com o presidente do Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, Arquimedes Collineto. Arquimedes, bom dia. Quais os fatores que explicam essa oscilação no preço? Bom dia, Marco. Um dos fatores que explica essa situação é que os fundos saíram da posição comprados e agora estão na posição vendidos. Então, eles liquidaram muito a posição esta semana. Por quê? Porque o tempo continuou muito bom para a colheita, qualidade vem vindo muito boa e ausência de notícias de frio. Isso fez com que eles mudassem a posição. No início da safra, os preços estavam elevados. Os produtores foram pegos de surpresa? Não deixa de ser uma decepção, mas se compararmos com o preço do ano passado, ao iniciarmos a safra de 2010, o preço estava bem maior e depois, ao longo, foi subindo. Então, nós já iniciamos a safra com um bom preço, que está hoje acima de R$ 400. O produtor tem fôlego para segurar o café dessa safra até quando? Eu acredito que o produtor vai segurar por quê? Porque o pouco que ele vende é muito dinheiro, então ele consegue esticar um pouco mais as vendas. E além do que, tem alguns financiamentos, alguma coisa. Muito obrigado pelas informações. É com você, Ana Paula. Obrigada, Marco Antônio. Bom dia para vocês.